Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje a palavra é Provérbios capítulo 24, verso 10. Está escrito, se te mostras fraco no dia de angústia, a tua força é pequena. O grande sábio Salomão, ele traz esta palavra muito forte pra nós e que nós devemos nos apropriar e devemos refletir. Se te mostras fraco no dia de angústia, a tua força é pequena. Eu não sei o momento ao qual você está vivendo, talvez um momento de crise emocional, sentimental, conjugal, material, matrimonial, ou talvez você está passando por um momento de injustiça, mas veja o que diz a palavra do Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus, louve a Senhor, adore o Senhor em todas as circunstâncias adversas, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então eu quero hoje compartilhar três atitudes pra você vencer esses obstáculos, essas dificuldades, essas crises as quais nos afetam e querem tirar nossa paz, nossa alegria e nos levar à derrota. A primeira atitude que eu quero compartilhar com você é importante você meditar na palavra de Deus. A nossa tendência natural é correr atrás de subterfúgio, buscar refúgio em muitas vezes nas distrações deste mundo, ou também buscar o socorro em homens, mas nós devemos recorrer às promessas de Deus. Quando você se deparar diante de obstáculo, diante das provas, diante dos levantes do diabo, diante de injustiça, recorra às promessas de Deus, porque as promessas de Deus fortalecerá o teu coração, fortalecerá a sua mente, e você vai agir com sabedoria. Então medite na palavra do Senhor. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, verso 8, não cesse de meditar no livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo que nela está escrito, e prosperará no seu caminho. O segundo segredo para você superar os obstáculos, as dificuldades da vida, é oração. Nós podemos refugiar na oração, quando a gente estiver passando por lutas, por provas, por dificuldades, porque na oração você vai ser fortalecido, você vai receber uma força sobrenatural de Deus, porque é neste momento que Deus vai te ajudar, vai levar você a superar os obstáculos. Então a oração é uma arma poderosíssima, que nós não podemos negligenciar, porque a nossa tendência é natural, quando a gente passa pelas provas, pelas dificuldades, é ficar muitas vezes abatido, ficar lá deprimido, aceitar derrota. Não, entra no teu quarto, fecha tua porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Deus ouve o clamor dos seus filhos, que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado. Saiba que Deus está vendo o que se passa na sua vida, mas quando vier a luta, quando vier a prova, que você apresente diante de Deus a tua luta, a tua prova, a Bíblia fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Então, essa segunda dica muito importante, recorra à oração, todas as vezes que você estiver passando por momentos difíceis, que você redobre a tua oração. Nós temos que orar sempre, e mesmo quando não passamos pelas provas da vida, nós devemos orar sempre, como disse o Senhor Jesus, na sua palavra, Lucas 18, verso 1, orai sempre, e orai sem esmorecer, porque esse momento, que a gente esmorece, quando passamos pelas lutas, nossa tendência natural é deixar a oração de lado, mas este é o momento que você tem que intensificar as tuas orações. Terceira atitude importante para você vencer as dificuldades da vida, as crises, louve ao Senhor, adore o Senhor, porque o louvor atrai a atmosfera de Deus, o louvor liberta, o louvor quebra as cadeias espirituais, emocionais, então em vez de você ficar olhando para os problemas, ficar aí dando ibope para o tamanho do gigante, começa a louvar a Deus, porque o louvor liberta, o louvor leva você a ultrapassar os obstáculos, o louvor agrada o coração de Deus, e Deus está entronizado no louvor do seu povo, então em vez de murmurar, em vez de você ficar no mimimi, no chororô, louve ao Senhor, porque o Senhor é bom, é a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é o Senhor Deus dos Exércitos, Ele está presente em todo momento na nossa vida, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos socorre, então louve ao Senhor, adore o Senhor, porque o Senhor está convosco todos os dias, e essa batalha não é sua, mas é do Senhor, então louve ao Senhor já com antecipação, já antevendo a vitória do Senhor, porque isso é fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, então louve ao Senhor pela fé, porque Deus é bom, Deus está do seu lado, e Ele te ajuda a você prevalecer diante dos obstáculos, diante das dificuldades, diante das injustiças, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar por você, Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram, e eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, que estão passando por um momento de beco sem saída, momento de pressão, ou momento de injustiça, obstáculo, e não estão vendo as coisas acontecerem, Pai, estão desempregados, ou estão enfermo, parentes, amigos, familiares, estão no leito de hospital, Pai, visita agora, cura, liberta, restaura, Senhor, traga resposta, Senhor, ao clamor dos teus filhinhos, Pai, eu te peço, fortaleça agora a cada pessoa que está passando por um momento, Senhor, de turbulência, Pai, fortaleça a fé, fortaleça a esperança, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor pleiteia a nossa causa, Pai, eu abençoo as famílias e declaro unidade, amor, perdão, reconciliação, Pai, que o Senhor traga, Senhor, avivamento espiritual, que os teus filhinhos, Pai, ó Deus, levante a cabeça para o alto, porque do alto virá o livramento, virá o socorro divino, que os teus filhinhos, Senhor, começam a louvar a Deus com atitude de fé, e começam a orar as promessas de Deus, e confessam as promessas de Deus, e o Senhor agirá, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, para que sejam abençoadas, e eu também faço um convite, se você não é inscrito no meu canal, eu ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora, coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos, e dos seus familiares, que Deus abençoe, Shalom Adonai.